Olá pessoal, meu nome é Sérgio Oliveira, eu sou CEO da Startup Meu Pergunto e a gente está aqui na Campos Padre para divulgar um pouco mais de como funciona a nossa Startup. A gente criou uma tag de identificação para animais, como cachorro e gato, que servem esses animais a voltarem para casa mais rápido, em caso de perda. Através da tag contém o QR Code, quem encontrar o animal pode fazer a leitura desse QR Code e tem todas as informações referentes ao dono e também referentes ao animal. Ao mesmo tempo que é lido esse QR Code, o dono do animal recebe o alerta da geolocalização de onde se encontra esse animal.